O governador Romeu Zema afirmou nesta quarta que os servidores da segurança pública, educação e saúde que estiverem em movimentos de greve e de paralisação e que se recusarem a trabalhar receberão sanções e serão tratados com o máximo rigor. Segundo o governador, os funcionários públicos podem ter o ponto cortado ou serem demitidos. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo. Na mesma fala, o governador criticou o descumprimento da lei por parte do funcionalismo. Também na entrevista, Zema admitiu pela primeira vez ter errado em acordo celebrado em 2019 com as forças de segurança, no qual o governo prometeram um reajuste escalonado em três anos. Após aprovação no legislativo, o próprio governador vetou a proposta acordada. Ele afirmou que não contava com uma pandemia e uma alteração de cálculo de pessoal nesse meio tempo. O correto, segundo o governador, para atender a responsabilidade fiscal passou a ser o veto do aumento. Já sobre o movimento da educação, o governador se referiu às lideranças da greve como uma minoria ruidosa, ligada a sindicatos. Ainda na entrevista, Zema falou também que a inclusão de Minas Gerais no regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal segue sendo um dos seus objetivos no governo e que o Estado teria um pensamento retrógrato sobre a proposta. Repórter Carlos Amaral. Próximo. Próximo.